Bom, vamos para o quinto vídeo da série das redes sociais, dos perfis, uma espécie de classificação e história do que são as redes sociais. Nesse quinto vídeo, as redes sociais mais associadas à imagem, a principal rede dessas é o Instagram, mas também temos o YouTube. As redes sociais antes tinham uma função totalizante, até 2013, 2014, as pessoas tentavam fazer quase que tudo lá e passou a ter uma especificação. Então, a partir de 12, 13, 14, 15, em especial o Instagram passou a ser a rede associada à imagem. No começo era o prato de comida, parece que no primeiro ano lá todo mundo postava o que ia comer no Instagram. E depois passou a ser a rede dos influencers, dos influencers em especial associado mais à moda, à moda, à indicação de vestimenta e tal. E também a físico, a parte física, as pessoas que têm boa forma e que se cuidam e tal. Então, isso é muito associado ao Instagram, tem um pouco, o Instagram tem um pouco uma certa convergência. Convergência não seria a palavra, mas uma certa similaridade com o YouTube, com o perfil, porque seria muito associado à imagem. O principal mesmo é isso, é essa imagem, né? E agora, mais recentemente, de um ano pra cá, no caso do Brasil, uma rede que tenta, inclusive converge também com o Instagram e o YouTube, é o TikTok. O TikTok, né? O TikTok, ele tenta fazer um pouco esse papel de competir aí com o Instagram, um pouco na parte da imagem, com o YouTube na parte da imagem em movimento, que seria o vídeo. É isso aí.